E o quadro Na Sua Casa deste sábado será de Francisco Beltrão, da comunidade de Sede Galdino. A história será de três mulheres que tocam esta propriedade sozinhas. E aliás, se passa bastante parte desta história aqui no Pomar de Figos. Eu convido você a acompanhar neste sábado no quadro Na Sua Casa, do Repórter Cidadão.